Todo obreiro, todo servo de Deus, ao entrar na igreja, ele tem que ter um certo preparo, tem que ter uma aula. Porque é o seguinte, a pessoa vai ser um obreiro, é o início. Eu fui obreiro e fui babão de pastores. Eu queria a sabedoria deles. Babão mesmo. Tudo eu fazia, tudo. Eu limpava o banheiro, eu pregava, eu segurava o microfone para o pastor. Eu ia só para o programa de rádio anotar o nome das pessoas. As pessoas, eu sou Maria, Maria da Baixa da Água de Cima. Manda um alô para o meu pai, para a minha mãe. Eu anotava, voltava meia-noite a pé. Não estou dizendo isso para me exaltar não, tá? O que eu queria, meu alvo era ser um obreiro, um pastor. E eu achava que eu babando, eu ia ter isso aí. Eu virei babão do pastor mesmo. Se o pastor dissesse, não tome banho, eu não tomava não. Radical, era radical mesmo. E o dono vem do servir, né? Quando você serve alguém, você capita esse dom. Eu fiz isso, sem saber. Depois eu fui orientando o pastor, ora assim, pede unção, pede isso, pede dons, tal. E aí, né? É. Mas só que o maior problema para um obreiro é o moído. É que a pessoa vai lidar com vaca, tem um moído de vaca. Vai lidar com cavalo, tem moído de cavalo. E vai lidar com gente, tem moído de gente. Tem ingratidão, tem pecados, tem lepo-lepo, tem um bocado de onda ali. Que se o cara não for preparado, aí o cara se escandaliza. Ai, meu pai. É. Mas por isso que o obreiro, aquela pessoa que começa, que vai fazer o seminário, ele tem que ter um coração preparado para o moído. Que o moído é pesado. Me diga uma coisa, você já esteve no hospital? Meu amigo, eu passei algumas horas no hospital, é gente sangrando, é gente com dor, é gente cagando, é gente mijando, é gente gritando. Aquele, aí você fala com aqueles enfermeiros, eles, sim, tá? Fulano acabou de cagar aqui, sim, tá? Aqueles enfermeiros, eles são frios? Não. Porque se eles for enlouquecer, cada um, o cara chega com o dedo torado, o outro chega com o braço quebrado. Eu conversando com um médico amigo meu, ele, pastor, a gente tem que ser frio. Porque se a gente não for frio, a gente morre. Principalmente no atendimento de emergência. O cara chega com o dedo quebrado, o outro com a perna quebrada, fratura exposta, o outro com a cabeça rachando, o outro desmaiando. Se o médico, ah, meu pai, ele endoidece. Ele não dura um mês. Ele não dura um mês. Porque é muita coisa. A criança gritando, é ambulante, uiu, 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 uiu. Aí, ele desliga a emoção. Ele fica com um focinho, pois não. O cara, ah, o Fulano quebrou o braço aqui, ó. Torou o braço, vamos consertar. Ah, o Fulano quebrou a perna. Então, mesmo assim, é o pessoal da igreja. É. Quando a gente vai para a igreja, a gente pensa que a igreja é um monte de gente pura. Aí é onde a gente se lasca. A igreja é um monte de gente que quer ser curada. Aí, naquele moído, tem um bocado de moído para você não se escandalizar. Entendeu como é a coisa? Você tem que entrar para aprender. Não, eu estou falando isso como se fosse uma aula de obreiro. Primeira coisa, você não vai servir ao pastor. Você vai servir a Deus. Oferta, dízimo e serviço, feito a pastor, é feito a Deus. Você está dando em nome de Deus. Então, Deus vai, se der um copo d'água, Ele vai responder. Aí você tem que ter finalidade, buscar dom. Foi aí onde eu busquei dom. Já tinha o dom de visão, que eu tenho desde pequeno. Mas aí eu busquei dom, orei, meti a cabeça na parede. Era pedindo a Deus toda hora. Graça, sabedoria, dom, coisas que ninguém sabia. Me mostra coisas que ninguém sabe, Senhor. Me mostra. Isso não foi um dia, nem dois dias. Foi anos. E aí também, saber... A gente vai no giro da venta. Quando a gente quer, é a chamada lei do movimento. Quando a gente se movimenta, o universo movimenta. É. Você para, o universo para. É a lei do movimento. Quando você quiser uma coisa, no mínimo, não vai na loja tentar comprar, mesmo sem dinheiro. É. Então, assim, você tem que movimentar. O conselho também que eu dou ao obreiro é gerar referências. Pastores, pessoas que têm um dom muito forte, você se espelhar neles. Ficar olhando para eles. O melhor seminário. Eu tenho quase cinco anos de seminário teológico. Eu sou formado no curso teológico superior de missões. Curso teológico, curso superior de teologia e missões. Mas, quando eu fui fazer curso de teologia, eu já tinha dirigido três igrejas. É. E já tinha dois programas de rádio dirigindo. E eu e os meus membros é quem patrocinava. A igreja nunca tirou um centavo. É. Mas, aí, você tem que ir com o coração de aprendiz. Aí, se alguém soltar um peido, alguém cagar, a gente dá para consertar mesmo. Entendeu? Agora, o obreiro que entrar, assim, ai, a irmã fulana, ai, o irmão ciclano, esse cara não vai ser nada na vida. Nada. Porque a gente está ali para resolver o problema. Pastor está para resolver o problema. É que nem método de hemorroia. Tem que ver a bunda de todo mundo. É, é. Método de hemorroia, não vê, bota o dedo, ainda cheira. É. É, opera. É, hemorroia de botão. Então, não adianta a pessoa ir para a igreja se escandalizar para o moído. De dentro da igreja. Ter cuidado com os irmãos, que às vezes a pessoa é perseguida pelos próprios irmãos. Então, a pessoa tem que saber. Eu estou entrando dentro de um hospital cheio de gente para cuidar. Enfermeiro. É. Ali no hospital, se o cara mijar ou sangrar, aí a enfermeira vem, estanca o sangue, limpa a bunda do cara. Ela não vai se escandalizar. Ai, meu paciente cagou. Não, cagou, limpa. Pronto, vamos embora. Está entendendo? É. Aí, isso acaba com as pessoas. Que eles entram assim, numa santidade, assim. Aí vem o pastor. Vai te lascar, seu porra. Se eu quero lá. O pastor. Isso tem gente em todo canto. Tem gente em todo canto. Assim, eles estão prontos para se escandalizar. E, então, essas pessoas que estão prontas para se escandalizar, elas nunca serão nadas. Nada, nada, nada. Em tudo nesta terra tem moído. Em tudo, em tudo, em tudo. Você tem que entrar com o coração assim, eu quero ajudar. Se eu não puder ajudar, eu vou. Hoje, com 40 anos que eu tenho de vida, de vida ou de ministério, a gente sabe de tanta coisa. Às vezes a gente sabe do babado. Está no meio da festa, sabe do babado de um, babado de outro. É que nem um padre. Sabe? Sim, glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Ou seja, não tem para que se escandalizar, não tem para que conversar. Você está para ajudar. Quem quer ser ajudado. Então, essa experiência de obreiro, para mim, foi ótima. Ótima. Porque eu quis servir. Eu quis ser um Eliseu. E aí, às vezes, a pessoa serve a um pastor, o pastor é ingrato, mas você está servindo a Deus. A lei do movimento, gente, eu acordei pensando nisso hoje. Foi. Já tem um vídeo nosso aí, sobre a lei do movimento, Jairus de Assis. É. A lei do movimento é a exigência do universo. Ou se movimenta ou se lasca. Você tem que o coração bater, você tem que se movimentar, senão atrofia. É. O que não usa, se estraga. Atrofia. Por isso que tem gente que tem a mãozinha bem fininha, bem pequena. Os homens, tem os homens do sítio, que tem aquelas mãos, que dá duas mãos da gente. Por quê? Porque eles usam muito a mão. Aí, tem gente que não usa a mão só para limpar a bunda. E aí, a mão fica bem fininha, parecendo de mulher. É a lei do movimento. É. Fala sobre a lei do movimento, pastor. Falo. A lei do movimento, ela é sagrada. É uma regra. Deus exige movimento. Até no sexo, tem que ter movimento. Movimento é sexy. É. Para você viver, tem que respirar. Movimento. Para você viver, tem que bater o coração. Movimento. Para você viver, o seu sangue tem que circular. Movimento. Para você viver, tem que se movimentar, senão atrofia e morre. Até uma árvore tem movimento dentro dela. Até uma pedra tem o átomo que se move. Então, a lei do movimento, é uma lei sagrada. É. Uma lei sagrada. É. ou você se movimenta, você quer fazer uma casa e fica só planejando, 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 você vai morrer planejando. Ai, porque eu vou fazer assim, vou fazer assim. Não, vai lá e cava o buraco. Faz a sapata, depois bota uma pedra. Se movimenta, profetiza. É a lei do movimento. Tudo tem que se movimentar. Ó, qual é a primeira coisa que estava sobre a terra? O Espírito Santo. E o que o Espírito Santo de Deus estava fazendo? Se movia sobre a face das águas. O que o Espírito Santo está fazendo? Se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os luminários. O Espírito Santo se movia sobre a terra para criar vida sobre a terra. A lei do movimento é maravilhosa. É. A questão é, quando Deus, a ação, ótima ação, quando Deus abençoou Abraão, disse, se tu uma benção, Abraão, agora sai daqui e vai para o deserto. Epa! Deus podia dizer, não, Abraão, pega uma rede aí, vamos comer um açaí, que nada, velho. Deita aí, Abraão. Eu faço por tu, não. Vá para o deserto. Para o deserto aonde? Não sei, vai andando. Vai, 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 vai. É a lei do movimento. Inclusive, o movimento dos dedos. É. O movimento dos dedos gera energia. Ó, assim é uma energia, assim é outra, assim é outra. Então, é conexão na energia do seu próprio organismo. Ah, a energia, ela anda em você. Nossa, você está me ouvindo aí, sua coluna está dando descargas elétricas. Direto. É. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Então, então, assim, Deus disse, Abraão, você vai ser uma benção. Deita aí, nessa cama que treme. Não. Vai para o deserto. Abraão precisa movimentar. Você está me entendendo? Você tem que se movimentar em direção àquilo que você quer. E Abraão fez exatamente isso. Abraão se movimentou em direção a Canaã. Em direção ao Egito. Abraão passou quase 50 anos andando no deserto, gente. A gente não quer andar nem um dia. Abraão foi para lá, foi para cá, foi para lá. E nesse movimento, não é? É. Então, assim, é. A emissão é recepção. É emissão e recepção. É. Você tem que movimentar. A vida é assim. Quanto mais você movimenta, mais ela fortalece. Não é? É. Eu já vi gente botando preço em casa sem ter dinheiro. E o dinheiro aparece. Já vi gente construindo casa sem ter dinheiro. Cava o buraco. Vai fazendo a sapata e aparece. Parece que o universo diz. Você está fazendo alguma coisa até para ter filho, gente. Que é a coisa mais íntima que a gente tem. Tem que ter movimento. Aí o cara diz, não, eu vou fazer filho de proveita. Eu vou fazer filho de inseminação. Eu sou a favor da inseminação, tá? É. É melhor ser a favor da inseminação, do que é aborto, né? Não é verdade? É. Então, eu sou a favor da inseminação e muitas amigas minhas fazem inseminação e se dão muito bem. Mas quando vai fazer inseminação, antes de você fecundar o óvulo, você tem que mexer o esperma. É. Aí bota na maquinazinha, a maquinazinha vai... Nós esperamos... Ai, ai, eu estava dormindo. Opa, é para engravidar quem, hein? Mua, mua, mua. É. E aí eles botam numa proveita, ou seja, botam numa seringa e... É. Então, isso acontece com tudo. Tudo, 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 tudo. Nada foge a essa lei. O sangue se movimenta, os olhos se movimentam, a terra se movimenta, o sol se movimenta, a lua se movimenta. É. Então, assim, eu quero ir para São Paulo. Você quer mesmo? Quer? Pois vá. Mas eu não tenho como. Vá andando, vá pedindo, vá de carona. Vamos embora! Não é? Mas o cara fica só... Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou. É como o sete anão. Cuidava tão bem de Branca de Neve. É. Não era para ele ter cuidado de Branca de Neve, era para ele meter o beijo em Branca de Neve para ela acordar. É, era. Então, assim, é, 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 eu sou a favor da inseminação. Não tem pastor que é a favor do aborto? Então, pronto. Quem é melhor? Vamos botar na balança? Né? Eu sou a favor e acompanhei centenas de inseminação. É. Acompanho e incentivo. A inseminação em vírito. É. E a mulher que não tiver um homem, vá lá e faça na proveita. Vai ficar esperando ninguém? Depois fica a ver assim mijando. Pastor, não vai cuidar dela não, tá? É. Até o sete anão se movimentava, mas movimentou pouquinho, né? Era para movimentar mais. Era. É. Então, assim, preste atenção. Ou você se movimenta ou você se ferra. É. Tudo que é movimentação. Tudo, 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 tudo. 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 Até a respiração é um movimento, gente. É. É. Para quê? Deus podia ter feito a gente uma pedra. Não. Tem que ter movimento. É. Tudo se movimenta em você. Suas células, seu sangue. É. A energia da Kundalini se movimenta. Tudo se movimenta. É a lei do movimento. Então, agora você deve movimentar em prol daquilo que você quer. Você quer o quê? Aí, eu quero ser pastor. Quero ser não sei o quê. Vamos virar babão de pastor. Vamos estudar. Vamos. Vamos atrás. Mas se o cara ficar, ó. Eu já acompanhei tanta gente assim. Jovens, bonitos. Olha a perna do cara. Parece uma... A perna do cara parece de um elefante grosso. O cara dorme até meio dia. Ah, eu quero ser tanto policial... Policial rodoviário. Que o policial rodoviário ganha muito bem, né? Ganha muito bem. Trabalha pouco e ganha bem. Tá estudando? Ah, depois eu estudo. Tá fazendo curso? Depois eu faço. Tá tentando? Depois eu vejo. Meio dia o cara dormindo. Conseguiu, não. E nem vai conseguir. A idade já tá chegando, né? Porque é o seguinte. Faltou o quê? Movimento sexy. O movimento é sexy. Faltou movimento, velho. O Espírito Santo se movimentava. A Bíblia podia dizer assim. Então, o Espírito Santo estava parado sobre a terra. Não. Movimentando. O movimento gera vida. É. Eu quero ser auditora fiscal. Então, vamos lá. Fazer cursinho. Olhar curso na internet. Estudar. Acreditar. Entendeu? Eu tenho um amigo meu que é coronel. E ele queria ser aviador. Só que ele não é baixinho. Ele tem 1,67m. Aí, quando ele foi lá pra Rio Grande do Norte, ele foi rejeitado. Aí, ele correu, disse, eu pôo entrar na PM. Entrou na PM e hoje é coronel. Então, ele movimentou. Movimenta. Movimenta. Agora, vai em direção ao alvo que você quer. É. E aí, vai movimentando, vai movimentando. O dinheiro é movimento. É. É. Então, assim, querer, todo mundo quer. Se você chegar no centro da cidade e dizer, quem é ganhar um emprego de 6 mil reais todo mês? Segurança, aposentadoria, arma na mão. Todo mundo. É. Até os bebinhos. Aí, eu quero dizer, mas você tem que estudar pra virar um policial rodoviário. Estudar, é. Eu vou estudar depois que eu beber. Aí, eu digo, não, não vou estudar porque eu não tenho tempo. Ah, não vou nada. Pronto. Está entendendo? Não tem movimento. É. Então, é a lei do movimento. Gente, ó. Você está me ouvindo agora? Quantas batidas deu o seu coração? Você nem parou pra pensar que o seu coração está movimentando. O seu sangue deu quantas voltas no seu organismo? Seus rins coando sangue. Tudo, tudo. A morte é exatamente isso. Isso é inércia. Quando a pessoa morre, por que morre? Porque o corpo parou de movimentar. Ele ainda tenta, né? Ele ainda tenta movimentar, criar barba, tudo. Unha cresce. Mas não está interligado. O circuito do seu celular, que você está me assistindo, ou na televisão, no celular. Esse circuito é um esquema. Sabe o que é um esquema? Eu sei que minha vizinha fazia esquema. Não, nesse tipo de esquema, não. O que tem dentro do seu celular é um esquema. O que é um esquema? É um esquema, tá? Epa! Esse cara falou tudo, velho. Esse cara é formado em raiva mesmo. Um esquema é um esquema. É. Um esquema é o caminho da energia. Existe uma placa de celular. Se você abrir esse celular, esse meu celular tem quase 200 gigas. Mas se você abrir ele, ele não tem nada dentro dele. Ele tem uma placa. Aí essa placa tem pingos de solda e caminhos feitos com prata e ouro. E aí a energia vai e volta ao redor da bobina de Tesla. Movimento. É. Parábola dos talentos. Movimento. O cara tem que movimentar os talentos. A bobina de Tesla entra 12 volts e sai 32 mil volts. É o que dirige o seu carro. Seu carro, ele funciona por causa da bobina. Todo carro tem bobina. Carro gasolina. Carro... É. A diesel não tem bobina, não. É. Então, ali entra 12 voltos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Entra 12 volts na bobina do seu carro e sai 35 mil volts. Mas como é que se dá isso? O movimento. A bobina vai girando, girando, girando e vai... Ela vai multiplicando sua força. É. O esquema do celular, do computador, é a mesma coisa. A energia entra no computador, aí tem aquela placa, ela vai andando para a placa, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. Aí ela produz essa imagem que você está me vendo, o som, né? É. Tem até a oração balançando a cabeça, né? Para aumentar a inteligência, né? É. Então, gente, a lei do movimento está aí no nosso canal. Você dá uma olhadinha, você coloca lei do movimento. Jói, isso de Assis. É uma lei. Se você souber lidar com essa lei, né? É. Aparece. Ó, quando eu voltei, eu estava dirigindo a igreja em Mossoró, aí eu voltei, eu queria comprar uma casa para a minha mãe. É. E eu fui atrás de casas, que a igreja disse, TV, sabe o que é TV? Te vira. Depois a gente arruma um campo para você. Eu disse, tudo bem. Mas aí eu vinha a pé, eu andava 30 quilômetros a pé, ficava tudo assado. É, botando preço em casa. Eu sabia que o povo não valorizava, ganhava casa do governo e não valorizava. Eu disse, vou pegar uma pessoa dessa. É. Tem gente que trocava uma casa pela garrafa de cachaça. Eu digo, pronto. Então, se ele é besta, eu sou sabido. E aí eu vinha para o conjunto habitacional. Quanto é essa casa? Quanto é? Dou tanto. Não tinha um centavo no bolso. É. Diante de Deus. Eu disse, mãe, eu estou leso, velho. Aí eu trazia um pão com ovo, que minha mãe fazia. Que às vezes eu chegava e dava meio dia, uma hora, eu ficava debaixo de uma árvore. Aí comia o pão com ovo e saia botando preço nas casas. Saia botando preço nas... E apareceu o dinheiro. Apareceu o dinheiro. Eu comprei a casa da minha mãe, que hoje é da minha irmã. E quando eu comprei a casa da minha mãe, que hoje é da minha irmã, aí veio um cara e me vendeu uma casa bem baratinho. Não, não. Venda de vida aqui. Ou seja, o movimento foi mais do que eu esperava. Eu esperava comprar uma casa. Eu comprei duas. E é esta casa que eu moro hoje. Olha. Eu passei muitas vezes aqui na frente sem nem um centavo no bolso. Eu disse, eu quero comprar uma casa aqui, que o bairro é novo. E eu quero tirar a minha mãe do bairro velho. E eu quero colocar ela no bairro novo. É. E aqui é o seguinte. O povo não dá valor às casas. Casa abandonada. Tem gente que nem ligou. De pronto. Se ele não liga, eu ligo. Hã? Entendeu? Aí botei preço. Tal. Sem nenhum centavo no bolso. E eu voltava a pé. É. Eu voltava a pé. Então, a questão... A igreja mesmo, lá... Eu fui lá, olhei o terreno abandonado. Perguntei ao vizinho. O vizinho já foi vendido. Mentira, não foi vendido, não. Ou seja, botei preço, tal. Sem nenhum centavo no bolso. Mas parece uma loucura, gente. Parece uma loucura. Não estou dizendo, você... Eu comprei. Né? Olha. É. Então, assim, o problema é que a pessoa não vai olhar. Eu conheço gente que tem terra na Bahia. Muita terra na Bahia. Vai olhar a terra na Bahia? Não vou. Aí fica espremido dentro da comunidade aí em São Paulo. Um peida, outro... E peidou, foi. Não. Foi um espirro. Então, assim, gente. O problema é que a pessoa não movimenta. O demônio, ele quer que você pare. É. Entendeu como é a coisa? Se você tem terra na Bahia, vai lá olhar. Se tem terra no sítio, vai olhar. Custa? Custa. O que que custa? É porque eu não quero me movimentar. Pois fica aí. O que produz vida é o movimento. É. É o movimento. É. Então, assim, o cara, às vezes, está lascado. Rio de Janeiro, na comunidade, levando tiro de bandido. Aí tem uma herança aqui no Nordeste. Ah, eu tenho uma herança lá, meu avô. Vai olhar. Tira umas férias e vai olhar. Não. Não. Pois fica aí. Pois se dane. Está entendendo como é a coisa? Não, mas eu vou olhar. Assim, não é obrigado você ficar. Mas olha. Aí o cara vem olhar. Tem água. Tem plantação. Tem casa. Olha. Eu vou viver na comunidade. Nada, velho. Levando bala de bandido. Eu vou para a Bahia. Então, assim, a pessoa não se mexe. Você está me entendendo? Vai olhar. Olha o lugar. Olha a terra. Muita gente perde a benção porque não olha a terra. E quando olha a terra, ele olha com um olhar mau. Lembra do cara agricultor, que na verdade era um fazendeiro. E a menina da oração nem ligou. Perdeu aí o fazendeirão. A amiga foi dizer um... Então, assim, olha a terra. Olha a terra. Observa. Entendeu? Aí tem o senhor Joaquim. O senhor Joaquim, eu não encontrei mais com ele. Eu não sei nem como é que ele está. Quando eu conversei com ele, ele tinha 70 anos. O sonho dele era ser motorista de caminhão. Mas naquela época é muito difícil. Então, ele pegou uma franela, um balde e foi para o açude de Bodó Congó, na minha região aqui. Porque ele sabia que tinha caminhoneiro lá. Para lavar caminhão, ganhar dinheiro e pegar no caminhão. Ele queria pegar, ligar o caminhão. Aí tinha caminhoneiro que dizia, liga aí, bota a marcha aqui. Aí foi onde ele aprendeu, no açude de Bodó Congó, a dirigir caminhão. E ele dirigiu caminhão a vida toda. Até os 70 anos, a empresa dele não botou ele. Teve até uma notícia que eu fiquei cabroso. Mas eu não sei se foi com ele, se não foi. Eu sei que ele disse, eu quero viver até o final da minha vida nesse caminhão. Não me tire daqui. Minha ambição sempre foi ser caminhoneiro. Aí ele aprendeu, lavando caminhão e tirando caminhão do lugar. Botando caminhão do lugar, tirando do lugar, botando do lugar. É. Mas se não movimenta, morre. É. Se não há movimento, é como uma empresa. Se a empresa não vende e não compra, não vende e não compra, quem é que vai se sustentar? Hã? É isso que o demônio quer que o Brasil fique. Vivendo de cesta básica, de, sei o que lá, oxigênio, bolsa oxigênio. Não faça nada, não planta, não caga, não come. E o cara, a lei é parar e morrer. É. Então, assim, se a pessoa para, a pessoa morre. E aí, a lei do movimento é essa. É a lei de você ir, olhar, ver, não deu certo, deu, não deu, posso observar. Como é que a pessoa tem uma herança? E não vai observar essa herança. Rapaz, tu tem uma herança lá para as bandas da Bahia. Dá uma olhadinha lá, não dou nada, é muito longe. Dá umas piadas, velho. Nada, vou nada. Aí os caras lá tomam, os pulseiros tomam. E ele fica chupando o dedo num quarto, velho. Na comunidade, levando bala. E aí, não movimenta. Rapaz, eu vou tirar umas férias e vou dar uma olhada lá. Ah, tem casa, tem água, tem cidade perto. Produz mamão, produz... Ah, eu ganhando um salário mínimo aqui, eu estou rico. Aí vê a vizinhança, dá uma olhada, velho, dá uma olhada. É, é. É como o resto de terra. Às vezes, existe resto de terra, começa a construir casa, fica uma sobra de terra. Se ninguém fizer nada ali, vem um cara e toma. É. Entendeu como é a coisa? Agora, olha, olha, olha. Observa. Hã? O cara vendeu o comércio, foi lá para a banda dos Tocantins, aí disse para o amigo, vamos para lá, tu vai lá, toma conta dos bois, fica lá, lá tem uma casa, tem tudo. Não vou nada. Aí depois fica pensando, pastor, ele me chamou lá para a banda dos Tocantins, mas eu ganho aqui um salário mínimo na padaria, tenho que me levantar de 5 da manhã, eu vou dormir de noite, trabalho no final de semana, feriado, domingo. Aí eu disse, olha, peça uma licença e vá lá na terra do seu amigo e dá uma olhadinha. Aí, se der, você volta, pega, arruma a patroa, arruma os filhos e psh, para lá. Não, é, sei lá. Será que dá certo? Eu não sei se dá certo, meu irmão. Você tem que dar uma olhada, se ver se a terra é a terra prometida. É, é. Você não acorda às 5 horas da manhã para ir para a padaria? E trabalha final de semana, trabalha sábado, domingo, fazendo pão? É, é. Vai lá. É assim, fazendeiro, é. Lá, você ganha um salário mínimo e meio aqui, lá você pode ganhar um ou dois e é melhor do que aqui. Vá olhar. Foi, tu foi. Tu nunca foi. Está entendendo? Nunca foi. Ou seja, a pessoa não movimentou. Não era amigo? A casa que ele ia oferecer é boa? Para tomar conta de boa é difícil? Eu ia ganhar quanto? Eu posso ter uma vida tranquila lá? É perto da cidade? É dentro do mato? Tem onça? Como é? Você só vai saber se for. Quem está me entendendo, gente? Aí o cara vai, ó. Ô, meu amigo, tudo bem? Tu me chamou, né, rapaz? Está se dando bem aqui? Ai, graças a Deus. O senhor quer que eu tome conta de quê? Desses bois aí, ó. Tem uma casa ali, ó. Pode ficar lá na casa, rapaz. Eu te dou a feira e te dou uns dois salários mínimos. Aí tu vai, minha amiga, assistir tua televisão, cuidar dos teus bois. Tem um cavalo, pode ficar com um cavalo. Tem a caminhoneta da fazenda. Rapaz, por favor, olha a terra, velho. Não. Ah, pois fica aí. Fica aí e morra aí, tá? É, porque não se movimenta. Deus exige movimento. Sai, anda no deserto, olha a terra, absorve. A lei do movimento, ela está na área espiritual, na área material, na área psicológica, em tudo. A matéria, o órgão que não tiver sangue irrigando, movimentando, acaba. Diminui, fica fino. Se a pessoa tiver um problema de circulação no braço, na perna, fica fino. Então, você tem que ver que existe um movimento. É claro que ninguém vai fazer coisas doidas. Ou seja, dar um tiro no escuro, soltar um passarinho por dois voando, não. Mas a Bíblia fala, tudo que vem à tua mão, faz conforme a tua força. É. Como é esse negócio aí? Me explica direitinho. É assim, assado, cozinhado. É? Como é? Deixa eu dar uma olhadinha. Custa olhar? Custa olhar? Hã? É. É como aquela irmã, a irmã do ciclo de oração, que me acompanha todo dia ver esses exemplos. A irmã, pá, pá, pá. Aí foi um filho do fazendeiro, foi para a igreja. Não é crente não, mas ele foi para a igreja. Ele gostou do papá da irmã, que é aquele reteté, que a irmã pisava com força. Cada pisada que a irmã dava no chão, ele... A irmã, pá, 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 chão, vá, pá, pá. Eita, essa é boa de pisada, velho. Aí ele se encantou pela irmã. Chama-se encantar, né? Aí ele chamou a amiga da irmã e disse, ó, eu sou fulano. Naquela época não tinha celular, só tinha telefone. Só quem tinha telefone era rico. O telefone parecia um deus. Tinha uma toalhinha, um flor de lado, um copo d'água. Tinha gente até que sagrada o telefone, maravilhoso, transcendental o telefone. O telefone parecia um deus, né? E aí, está aqui o meu telefone. Manda ela ligar para mim, tal. Aí a amiga, quando terminou o culto, amigo, ó, tem um agricultor. Ó, ela mudou o nome, rapaz. Não era para ter dito agricultor, era para ter dito fazendeiro, que era realmente o filho do fazendeiro. Mas também era agricultor, né? Ela disse, tem um agricultor aqui que veio, que não é crente não. Aquele cara grandão que estava sentado, aquele jovem bonito dos peitão, ele deixou um telefone aqui para tu. Ele é agricultor, não é crente não, mas ele gostou de tu, visse? Aí mandou tu ligar para ele. Liga, liga, dá uma de doida. Alô? Alô, quem é? Moreno alto, bonito e sensual. Talvez você seja a solução do seu problema. Carinhoso. É, e sou fazendeiro. Gustavo, vou comprar uma ficha, botar num telefone. Ih, tru, 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 quem é? Tudo bem? Ah, eu gostei do reteté seu, assim, plá, plá, plá. Eu gostei do plá, plá, plá. É, aí cada plá, 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 a mulher tem umas pernas fortes. É, cada um se encanta com o que quiser, né? Tem gente que se encanta com o cabelo, tem gente que se encanta com os olhos. Ele se encantou com o reteté da irmã. Eita, Jeová, plá, 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 plá. Ai, ai, ai. Ela não ligou, não, né? Deixou pra lá, agricultor velho, né? Ai, onde tem? Depois de um tempo, lá vem ele, com a caminhonetona. Na época, a caminhoneta top daqui era a F1000, né? Essa rândia, essa do bode não existia, não. A Hilux também não existia. Aí, chegou lá na igreja, com a tutiucazinha de lado, né? Ele foi lá na igreja, orar a Deus, sei lá, ouvir. E aí, é ele, é ele. É ele que queria te conhecer naquele tempo. Casado, casou com a tutiuquinha. A tutiuca, bora, amor, que a tutiuca é sabida, tá? A tutiuca já viu, a rival, a coisa mais sabida do mundo é mulher, tá? Não tem que enganar a mulher, não, que mulher sabe de longe. Quando ele foi falar com ela, Oi, tudo bem? Eu sou aquela pessoa que eu deixei o telefone. Ela não entregou o telefone não pra você. Ah, ela entregou porque eu não tive tempo. Tudo bem, depois fica aí, tenha tempo, né? É, aí a menina chega, bora, meu amor. Já passou o braço no braço dele pra dizer, a dona sou eu, tá? Desse cavalo grande, bonito, a dona sou eu, tá? É, mulher faz isso, tu faz? Ô, abraça, chega, beija o ombro, assim, vai. Oi, meu amor, vamos embora pra o rodazo? Antigamente, só que em rodízio gaúcho, aqui no Nordeste, era só rico, né? Vamos pro rodazo? É, eu quero comer picanha. Ah, peraí que eu tô conversando com a irmã aqui e tal. Aí ele olhou, rival, 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 rival. É, mulher percebe a rival de longe. Rival é aquela que pode pegar o marido dela, né? Ela já bota o braço, bora, meu amor, bora. Calma, mulher, calma, que eu já vou, eu tô falando com a irmã aqui. É, tá, e fica ali de lado. E olha pra ele, olha pra cara dela. E olha pra ele, olha pra cara dela. É, marca território, só falta mijar. Epa, é, marcou território mesmo, ó. É, é, é. É, a outra não quis, dançou. Ele, chá, pois chá, tá? Deus abençoe. Chá, jovem, chá. Mas é porque a outra menina disse, agricultor, né? Mas ele era o filho do fazendeiro, dono de boi, de terra. Era um jova, era um jova. A menina, é, vamos comer picanha. Amor, ó, tá demorando muito. O teu pai tá esperando, já tá na F1000. Antigamente, o top aqui no Nordeste era F1000. Vamos, vamos, amor. Custava ela ligar? Custou, né? Põe, tá bom, fica aí. Se lasquei, que é a palavra francesa. Então, assim, tudo que vem à tua mão, a lei do movimento, dá uma olhadinha. Não quer dizer que você vai aceitar, não, entendeu? Como é essa história? Como é? Tira onde? Bota o quê? Como é esse negócio? É. É, a tutuca, bora, amor, bora, o bicho carvalo. A tutuca, na metade das costonas dele, quase dois metros de altura. Olha, que fazendeirão, velho. É, só falta a tutuca dizer, besta, tome. É, epa, é. Mas a tutuca é sabida, velho. A tutuca é sabida. A tutuca fez, é, rival, rival, rival. É. Ligava, né, pastor? E falava, e aí, se rolasse? Se rolar, rolou. É, olha, se rolar, rolou. É, tá entendendo? Vai, se cola. Então, assim, quantas oportunidades você e eu perdemos por não observar isso? Lei do movimento. Né? Não é fazer nada precipitado, tá? Mas você tem que se movimentar. E aí, essa lei do movimento está na cabeça da gente, está no corpo, está na alma, está no espírito. A Terra gira, os planetas giram, a Lua gira, o Sol gira, ou quadrado ou redondo, mas sei que gira. Entendeu? Alguém pode dizer, a Terra não é redonda, a Terra é quadrada, a Terra é comprida, a Terra é uma esfirra. Não importa. Importa que ela gira, né? Então, assim, se ela gira, por que a gente não gira? Entendeu? É, então que o Espírito Santo fale bem muito com você. E comigo também. Eu sei que a gente não vai criar super atividades, ficar louco, mas se movimentar é bom. Porque quanto mais você se movimenta, mais o universo sabe que você quer. Se fosse para a gente ficar parado só assim, universo, aí lascou, aí lascou. É, entendeu? É. É. Então, assim, a questão é, vamos lá, como é, quanto é, do que é, como é, tal. Aí, assim, e assado? Entendeu como é a coisa? Isso é em tudo, espiritualmente, por isso que Deus quer que você ore. Então, a gente não precisava nem orar, era só fazer. Não, tem que orar, tem que clamar, isso é o quê? Movimento. Movimento, movimento. É. Deus te abençoe, te guarde e te ilumine, tá? É a lei do movimento. Mas já tem um vídeo nosso, aí, sobre a lei do movimento. Que Deus te abençoe e te gere muito movimento abençoado. Muitos frutos. Você vê que a vida exige movimento. O óvulo sai da trompa e vai bater no útero. Pra que isso, homem? Porque o óvulo já não nasce dentro do útero. É, o óvulo, ele percorre, o tamanho dele com o caminho, ele percorre quase 100 quilômetros. Rolando, rolhando, rolhando, até chegar no útero. É. Lei do movimento. Os portais, aceleradores de partículas. Já está falando, acelerador de partículas. Podia ser parado de partículas, não. Quando acelera, a partícula surge. Chamada partícula Deus, que é dos portais. Né? É. Ok? Deus te abençoe, tá? Amém. Amém. Amém.